Olá, eu sou Delza Carvalho e eu estou aqui no bairro Floresta, em Belo Horizonte, na rua Sapocaí, onde está acontecendo o Cura, Circuito Urbano de Arte. Mas eu estou aqui para te convidar a participar de um outro evento que Belo Horizonte se adiará nos dias 3 e 4 de outubro, com Mulheres de Impacto Minas 2017. Eu e outras mulheres estaremos lá presentes para poder compartilhar com vocês um pouco das nossas histórias de vida e de negócio. Esperamos você por lá.